Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um caos, por quê? Porque nós vamos copiar skins das pessoas. Bom, no vídeo anterior que eu fiz isso, a menina ficou revoltada, gente. Então, bora causar, porque é isso que a gente tem pra fazer, né? Gente, eu achei essa menininha aqui. Eu resolvi, vou copiar ela mesmo. Então, vamos lá, vou esconder aqui, vou copiar ela. Já tirei a foto e vamos copiar ela. Depois a gente só aparece, igualzinha. Então, bora lá, gente. Ela vai ficar pistola. E bom, gente, não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o like, porque se você ainda não fez isso, eu vou ficar muito triste. Bora pro vídeo, galera. No caso, a gente já tá no vídeo, né? Não sei por que eu falei isso. Bom, a menina colocou essa blusa, ela com uma calça. Deixa eu ver... Será que é essa daqui? É essa aqui, gente. É essa aqui. Ai, meu Deus. Será que ela passou aqui? Não, não foi ela, não. Que susto. Tá. O cabelo. Ela colocou o cabelo preto, que tem o negocinho. Cadê? Eu acho que é esse aqui. Com a certeza. Ela colocou o negócio também na orelhinha, que é um brinquinho. Cadê? Onde é que ele tá? Eu adoro aquele brinquinho também. Será que tá aqui? Acho que tá aqui. Aqui. Esse brinquinho. E aquela carinha padrãozinha. Essa daqui. Nossa, gente. Eu tô igual a menina. Eu tô igual a menina. Vamos ver o que ela vai achar, hein? Essa daqui, gente. Tô batendo na casa dela pra ver se ela me vê. Cadê a bonita? Vem aqui, princesa. Senão eu vou ter que ir na moda antiga. Vou ter que invadir sua house. Gente, achei. A menina tá aqui. Ó. Olha, olha que legal. Montei aqui com ela, gente. Gêmeas. 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 Vem aqui, minha linda. Ai, que linda. Que linda. Gente, ela vai ficar indignada. Vem cá, meu anjo. Vem cá. Não corre, não. Não corre, não. Eu tô aqui com você. Vem cá. Gente, ela deve ter amado. Olha isso. Eu tô igualzinha a ela. Igual. Eu tô idêntica. Ó. Não, arrasei nessa. Arrasei. Ela que não gostou muito. Ela vai ficar pistola comigo. Vou falar, amei seu look. Gente, ela sumiu. Eu ia falar, amei seu look. Ela sumiu. Ela deve ter ido pra alguma casa. Certeza. Vou achar ela. Ah. Ah, era eu. Nossa, eu sou muito lerda. Caramba. Gente, ela não gostou. Ela ficou brava. Ela ficou brava, gente. Bom, gente. Ela não deu muita bola. Vamos ter que copiar outra pessoa. Ela não deu muita bola. Bora pro próximo, então. Bom, gente. Vamos lá. Que eu quero achar uma pessoa pra eu copiar, hein. Tem que ser uma pessoa, assim... Que eu quero ver a pessoa irritada. Porque o negócio é ver a pessoa irritada, gente. Bora lá. Gente, eu tô... Eu ia falar que eu tô com uma menina aqui. Mas a menina me baniu. Ah, mas agora que eu copio ela mesmo. Só porque ela me baniu. Ah, não tô acreditando que ela me baniu, gente. Tô indignada. Ela me baniu. Não, vou na casa dela. Vou copiar ela. Vai ver comigo. Ela me desbaniu, né. Mas não tem problema. Eu vou banir ela. Eu vou banir ela. Vou copiar a bonita. É só pra ver ela irritada. Vou. Vou. Cadê ela? Cadê ela? Vem cá, fofa. Vem cá. Ela tá chorando ali. Pra chorar mesmo. Fez lombriga. Vem. Vem que eu vou te copiar. Pronto, gente. Consegui te chamar a foto dela aqui. Depois eu vou copiar a bonita agora. Vai vir comigo. Que é bom pra tosse. Nossa. Vamos lá, gente. Primeira coisa, cabelo. Ela colocou aquele cabelo que tem a mecha. Esse daqui. A carinha simpática. Cadê a carinha? Carinha simpática. Mas simpática nada. Porque ela me baniu, né. Tem esse detalhe. Vamos lá. Biquininho. Cadê o biquininho? Ela tava com esse daqui. Esse. Não, essa ela vai ficar indignada, gente. Ela vai ficar indignada. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Pois vai ter cópia assim. Agora que ela vai me banir de vez, gente. Ela já tava querendo me banir. Agora que ela vai me banir mesmo. Vamos lá. Cadê a blusa? Cadê a blusa do biquininho? Gente, cadê a blusa do biquini? Ah, não. Não tem? Não, tem sim. Lógico que tem. Aqui. Pronto. Vamos lá ver ela indignada. Ai, gente. Ela mudou de roupa. Ela mudou de roupa. Vamos pegar o binóculo aqui. Porque vai precisar. Ela colocou, gente. Que roupa é essa? Ela tá mudando, na verdade, ainda de roupa. É um short de... Ela mudou de novo. Ela mudou de novo, gente. Ela tá mudando. Ai, meu Deus. E agora? Gente, o que eu faço? Ela tá mudando. Vocês estão vendo que ela tá mudando? Ah, não. Mas eu quero ela só porque ela me baniu. Cadê ela? Ela tá mudando tudo. Ela mudou até o cabelo. Ela tá mudando tudo. Mas a gente vai copiar tudo dela. Quero nem saber. Ela tá ali. Deixa ela. Deixa ela se divertir. Mas a gente vai. Vai copiar ela. Eu achei que ela tava me copiando. Porque da outra vez eu tava com esse cabelo. Bom, gente. Não tem problema. Vamos lá. Gente, aqui é ela. Aqui é ela, gente. É ela. É ela, gente. É ela. Ai, meu Deus. A gente precisou copiar ela. Olha ela. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Cadê? 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 Ela tá com aquela calça. Gente, ela tá bem simples. Mas eu acho que dá pra copiar ela. Calma. Vamos lá. Não vi que aí. Aí você me apertou pelas pernas, meu. Cadê? Cadê? O lookzinho de milhões. O look de milhões. Ela colocou uma calça. Uma calça meio brilhante. Ai, gente. Como que eu vou achar essa calça? Era assim. Era assim. Tenho quase certeza. Só que assim. Não era essa blusa. Ai. Ali ela. Eu vou colocar a Sophie. Ela vai ficar indignada. Gente, ela tá com uma vassoura na mão. Deve ser pra me dar uma vassourada. A missão da gata. Ai, gente. A amiga dela aqui. A amiga dela aqui já vindo me estressar. Baniu eu. Me baniu de graça, gente. Eu nem tava na casa dela. Eu nem estava na casa dela. Ah, mas agora eu vou copiar a amiga dela. A que me baniu. Nossa. As duas me baniram? Ah, não. Essa daqui só. Gente, olha lá. Ó. A gata. A gata. Oi, princesa. Gente, esqueci de tirar o biquíni. Não sei tirar a parte de cima. Tamo assim, parecidas. Aí agora eu vou colocar o nome de Sophie. Pra ficar igual. Sophie. Roxinho. Gente, meu nome é a Sophie. Ela ama. Aqui passei e entrei na casa dela. Ela amou. Ela deve estar amando. Ai, que fofa. Vai me banir. Vai me banir. Eu tenho certeza. Vai me banir, gente. Eu tenho certeza que ela vai banir. Ela vai banir. Ela vai banir. Ela vai banir. Ela vai... Gente, eu não consigo sair. Saí. Agora ela não pode me banir, né? Pra sair da casa dela. Gente, mas foi engraçada essa. A amiga dela ficou mais pistola que tudo. E olha que eu nem tava tocando a ferida da gata. Ah, mas agora eu vou copiar a amiga dela. Também sou de raiva. Essa daqui. Essa coelhinha aqui. Pois é, essa mesmo que a gente vai copiar, então. Vamos copiar essa princesa. Ela tá pedindo que eu carregue ela. Não, fofa. Eu vou te copiar. É diferente. Vamos lá. Cadê o cabelinho? Esse daqui. Não foi, fofa? Cadê? Bom que você tá do meu ladinho. Já fortaleceu. Não é? Isso mesmo. Calma aí. Fica quieta. Tô precisando colocar o short aqui. Tô procurando. Não tá havendo cooperação. Vamos primeiro colocar esse trem na cabeça. Cadê? Troço. Tipo, ei. Ela já vê que eu tô copiando ela, né? Que aí ela já vai ficar indignada. A Sophie ali. Não gostou que eu copiei ela. Aqui, ó. Ela colocou essa blusa. Ela colocou essa blusa. Fica quieta. Para de pular, minha filha. Precisa achar o short que nem o seu. Pera. É um short branco. Um short branco, gente. Alguém tá vendo que eu não tô vendo nada. Não tô achando. Menina vai evaporar e eu não vou conseguir. Gente, ó. Foi o que ficou mais similar. Né? Não achamos igual, não. Igual não tá tendo. Não. Ai, que saco, gente. Não tô achando. Não achei igual. Vai ficar sendo esse. Vou mudar o nome pra corrida. O nome dela chama corrida. Não tô muito criativo. Mentira. Eu nem sei o que significa. Ai, que fofa. Ai, que fofa. Tá diferente, mas igual. Ai, gente. Ela parece que não ficou brava. Pelo menos eu acho, né? Acho que ela gostou. Ai, gente. Gente, que fofinha. Que fofa. Não entendi. Eu tava banida da casa. Gente, é a dona da casa. Gente, onde que ela me levou? Ela me baniu. Ah, não. É porque eu tô banida. E na hora que ela me soltou, eu não consegui mais. Aqui. Vem de novo. Vem, fofa. Você me baniu. Eu achei que ela tava sendo simpática. Mas ela mudou de ideia. Ah, ela me desbaniu. Ai, fofa. Ela quis ser minha amiga agora, gente. Somos bestias. A Sophie ficou pra trás. Sophie já era, gata. Já era. Agora eu sou de outra. Vamos, princesa. Vamos, amiga. Somos bestias. Ai, gente. Fofa. Gostei. Vocês gostaram dela? Eu achei ela muito simpática. Ela travou aqui, mas muito simpática. Queria achar o short igual o dela, mas... Não achei, gente. Não achei mesmo. É um clarinho, mas... Ai, que saco. Não achei. Não achei. Ai, ela saiu, gente. Poxa, que pena. Não só ela, como a amiga dela, né? As duas saíram juntas. Acho que elas me odeiam. Bom, gente. Mas foi legal. Eu gostei. Se no final ficou legal. Apesar de eu ter sido banida e desbanida. Mas tá bom. Foi legal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês viram que a gente fez uma missão impossível, na verdade, pra conseguir copiar as skins, né? É muito engraçado quando as pessoas ficam nervosas. Pra quem ainda não viu o vídeo anterior que eu fiz esse... Que eu fiz, né, gente? Eu embolei tudo aqui. Mas eu fiz uma parte 1. Essa já é a parte 2. Então, vê aí no canal que vocês vão ver que é muito engraçado. Mas é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.